A paz do Senhor a todos. Amados, gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham refletir que se encontra em Salmos 80. Oração por restauração, que diz Tu que és pastor de Israel, da ouvidos, Tu que guias a José como ao rebanho, Tu que te assenta entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamin e Manassés, desperta o Teu poder e vem salvar-nos. Faz-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus do Exército, até quando Te indignarás contra a oração do Teu povo? Tu o sustentaste com pão de lágrima e lhe das a beber lágrimas com abundância. Tu nos põe em contentas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faz-nos voltar, ó Deus do Exército, faz-nos voltar, ó Deus do Exército. Faz-nos resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste lugar e fizeste com que ela deitasse raiz e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio. Por que quebraste, então, os seus valados de modo que todos os que passam por elas a vitimam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus do Exército, volte! Nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta videira. E a videira que a tua destra plantou e o ramo que fortificaste para ti está queimada pelo fogo, está cortado, pereceu pela repreensão da tua face. Seja tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim, nós não te viraremos as costas. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faz-nos voltar, Senhor, Deus do Exército. Faz-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Tenha um ótimo dia e fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém?